Bora falar das estreias do SBT, gente, porque todas já estão com suas datas pré-definidas. Bora lá? Olha só, gente, o SBT confirma a nova programação matinal e o novo SBT Brasil a partir de 11 de março. O PI continuará sendo comandado por Felipe Malta, Darlison Druta e Dani Brandi e será reformulado mais uma vez com edição ágil, links e novos quadros. E além de um novo cenário, passará a ser exibido das seis às nove e meia ao vivo. Logo após, das nove e meia à uma e meia, Regina Vopato e Michele Barros da gente estreia em uma nova revista eletrônica do canal, o Chega Mais, que terá um cenário de uma grande sala de estais e receberá convidados, com muita prestação de serviços, culinária e jornalismo ao vivo. Além disso, na faixa local das onze e meia até uma e meia, Michele Barros será responsável por cobrir todos os acontecimentos na cidade de São Paulo. Interessante, né? Vai ser tipo como se fosse um jornal dentro do Chega Mais. Já na faixa da tarde, eu vou focalizando o que será reformulado mais uma vez e ganhará novos quadros de um novo... Além de um novo cenário, também passará a ser exibido às quatro e meia. No horário nobre, às quatro e quarenta... Desculpa, às sete e quarenta e cinco será a vez do novo SBT Brasil, agora sobre a ancoragem de César Filho. O jornal, além de ter um novo cenário, finalmente, né? Tem uma disposição mais dinâmica, além de o âncora se movimentando pelo cenário. Enfim, né, gente? Quero saber de vocês o que vocês acham. Enfim, eu acho ok, né? Tem alguns horários aí e estratégias que eu não colocaria. Por exemplo, o PI, eu acho que ele sendo exibido das seis às nove e meia é muito tempo ainda pro primeiro impacto. Eu deixaria o programa, por exemplo, das seis até as oito como um programa totalmente pra São Paulo. E das oito às nove e meia ou das oito às nove, eu colocaria um outro jornal, né, gente, né? Uma linguagem mais aberta pro Brasil todo, seguindo mais ou menos a estratégia da Globo. Tem um jornal local, depois tem um jornal nacional, né, ali na faixa, né, das seis, sete, oito e pouca. Ou chega mais, eu acho que não precisa ter tanta duração assim. E já que eles querem botar algo mais voltado pra notícias a partir de onze e meia, por que que não bota logo um jornal ali? Fofocalizando, por mim, terminava nessa faixa aí das dezesseis e meia, botava uma novela ou puxava o programa da Cristina pra mais cedo. Já o SBT Brasil, ah, tanto faz, tanto fez, né? Finalmente vai trocar o cenário, né? E é isso, gente. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa grade. Gente, Paulo Matias, que eu não sei quem é, deixou a Jovem Pan News e fechou com o SBT. Segundo o TV Pob, há quatro anos na apresentação do Morning Show, o Paulo Matias pediu demissão da Jovem Pan na quarta-feira passada. O destino do jornalista é o SBT, onde comandarão chega mais ao lado de Michele Barros e Regina Vopato. Paulo Matias gravou um piloto da atração na última segunda-feira, dia 29, que agradou muito e deve ter sido efetivado. Eu não botaria ele, eu botaria o Luiz Ricardo. Mas, né? Fazer o quê, né, meus amores? Fazer o quê? Bem que o Chega Mais poderia ter uma edição de sábado, né? E dava pra botar a Ellen, a Nádia, o Luiz Ricardo, né? Tem espaço ali, vai, só das oito até as nove e meia, dez horas, né? Enfim, falando isso, o povo da programação infantil querendo me matar. Gente, eu acho que poderia ter também algo ali, né, feminino nas manhãs também. Eu acho que combinaria com as manhãs de sábado, né? Eu acho. Olha só, gente, continuando aqui a grade de programação, dia 26 de fevereiro estreia o Pod Night, que é o primeiro aí das grandes estrelas do SBT a estrear. 11 de março, novo PI, Chega Mais, Fofocalizando e Novo Horário e Novo SBT Brasil. Dia 15 de março, É Tudo Nosso, com o Benjamin Beck. Dia 16, Lucas Tum, Sabadou com a Virginia, Circo do Tiru e uma nova temporada do Esquadrão. Dia 17, SBT Agro, nas meias de domingo. E dia 18 de março, Segundona, tá, gente, né? Tá na hora, oficialmente, o título do novo programa de Cristina Rocha e Marcão do Povo. Tá na hora de ir embora. Tá na hora de ir pra bonde. Tá na hora de ir pro... Olha o nome do programa, Tá Na Hora. Eu já consigo imaginar o relógio, né, sendo um logotipo desse programa. Enfim, gente, ai, 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 ai. Poderiam usar Agora É Aqui Mesmo, né, que é um título até ok. Tipo, Agora É Aqui, né? Enfim, ou Aqui Agora. Tá na hora. Enfim, gente, quero saber de vocês se tá na hora. Quero saber de vocês, o que vocês acham disso, né? Hum, é, acho que poderiam estrear ou tá na hora junto, né, com o novo SBT Brasil, né, mas fazer o que, né? Enfim. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo se é novo ou nova, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização, tá? Big beijo, a gente se encontra em breve. Valeu. E aí, meus amores, o que vocês acharam?